Olá, eu sou o Alexandre da Ukelele e estou passando aqui para mostrar mais uma prancha de surf para vocês. É um fanboard da MSP, New Surf Project. Ela é feita em bloco de epóxi e tem os plugs de encaixe FCS. FCS. O seu tamanho é 7'2, tem a largura de 21 polegadas e 2 3 quartos de polegada de espessura. Está com um volume aproximado de 49 litros. A prancha é triquilha e já vem com um deck original da NSP. É um tipo de prancha que funciona bem nas ondas cheias. Para um surfista que está retomando o surf, em cima de uma prancha com um pouco mais de volume, até ganhar um certo preparo físico. Ou até mesmo para um surfista que começou no longboard, está vindo agora para um fanboard e o objetivo dele é chegar na prancha de performance. Esse é o caminho correto. Se você gostou desta prancha, você pode comprar ela na nossa loja física ou virtual e se quiser mais detalhes, é só olhar no link que eu deixei aqui abaixo na descrição. Valeu!